Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. A notícia que tomou conta de toda a mídia no mundo todo, de castério para a doutrina da fé, abrindo uma exceção para casais irregulares, ou seja, para abençoar, por exemplo, uma união entre pares do mesmo sexo. Mas, para mim, não há surpresa alguma nisso. Tucho Fernandes, que nós sabemos que tem uma tendência homossexual, eu não sei se pratica ou não, mas que tem e tem, já provavelmente foi colocado no de castério para a doutrina da fé, para realmente fazer isso. Mas vamos ler, então, a notícia aqui do Vatican News, e depois eu quero trazer também uma publicação do meu querido amigo e irmão Lucas Lancaster. Quero colocar para vocês. Declaração doutrinária abre para bênçãos para casais irregulares. Diante do pedido de duas pessoas para serem abençoadas, mesmo que sua condição de casal seja irregular, será possível para o ministro ordenado consentir. Mas, sem que esse gesto de proximidade pastoral contém elementos minimamente semelhantes ao rito matrimonial. Isto é, o que diz a declaração Fidúcias Suplicantes sobre o significado pastoral da bênçãos, publicada pelo dicastério da doutrina da fé pelo Papa. Um documento que aprofunda o tema das bênçãos, distinguindo entre as bênçãos rituais e litúrgicas e as bênçãos espontâneas, que se assemelham mais a gestos de devoção popular. É precisamente nessa segunda categoria, agora, que contemplamos a possibilidade de acolher também aqueles que não vivem de acordo com as normas da doutrina moral cristã, mas pedem humildemente para serem abençoados. Desde agosto de 23 anos atrás, o antigo santo ofício não publicava uma declaração. A última foi em 2000, Dominus Jesus, um documento de alto valor doutrinário. Esse documento começa com uma introdução do prefeito cardeal Victor Fernandes Otúcio Fernandes, que explica que a declaração aprofunda o significado pastoral das bênçãos, permitindo que sua compreensão clássica seja ampliada e enriquecida por meio de uma reflexão teológica baseada na visão pastoral do Papa Francisco, uma reflexão que implica um verdadeiro desenvolvimento em relação ao que foi dito sobre bênçãos até agora. Ou seja, muda o que a Igreja ensinou em 2000 anos a respeito desse tema. Será que existe mesmo essa capacidade de mudança? Pois bem, até agora chegando a incluir a possibilidade de abençoar pares em situação irregular e pares do mesmo sexo, sem validar oficialmente o seu status ou modificar qualquer forma e ensino da Igreja sobre o casamento. Após os primeiros parágrafos 1 e 3, em que o pronunciamento anterior de 2021 é lembrado e agora ampliado, a declaração apresenta bênçãos no sacramento do matrimônio, parágrafos 4 e 6, declarando inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre o que é constituído do matrimônio e o que contradiz, a fim de evitar reconhecer de alguma forma com o matrimônio algo que não é. Reitera-se que, de acordo com a doutrina católica perene, somente relações sexuais dentro do casamento entre homem e uma mulher são consideradas lícitas. Um segundo grande capítulo do documento, parágrafos 7 a 30, analisa o significado das várias bênçãos que têm como destino pessoas, objetos de devoção, lugares de vida. O documento lembra que, de um ponto de vista estritamente litúrgico, a bênção exige que o que é abençoado esteja em conformidade com a vontade de Deus, expressamente nos ensinamentos da Igreja. Quando um rito litúrgico específico se invoca uma bênção sobre certas relações humanas, é necessário que o que é abençoado possa corresponder aos desígnios de Deus inscritos na criação. Portanto, a Igreja não tem poder de conferir uma bênção litúrgica a casais irregulares ou do mesmo sexo. Mas é preciso evitar o risco de reduzir o significado das bênçãos apenas a esse ponto de vista, exigindo para uma simples bênção as mesmas condições morais que são exigidas para a recepção dos sacramentos. A minha opinião é que tudo que não está na conformidade conforme Deus ensinou não pode ser abençoado. Pode-se abençoar o pecado por acaso? Óbvio que não. Continuemos. Depois de analisar as bênçãos nas escrituras, a declaração oferece que o entendimento teológico-pastoral que impede uma bênção se mostra necessitado da presença salvadora de Deus em sua história, porque expressa um pedido de ajuda a Deus, uma súplica, um pedido de vida melhor. Esse pedido deve ser acolhido e valorizado fora de uma estrutura litúrgica, quando se encontra em uma esfera de menor espontaneidade e liberdade, olhando para elas da perspectiva da piedade popular. As bênçãos devem ser valorizadas como atos de devoção. Para conferidas, portanto, não há necessidade de exigir perfeição moral prévia como pré-condição. Aprofundando essa distinção com base na resposta do Papa Francisco às dúvidas dos cardeais publicado em outubro do passado, que pedia um discernimento sobre a possibilidade de formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas que não transmitam uma concepção errônea do matrimônio, o documento afirma que esse tipo de bênção é oferecida a todos sem pedir nada, fazendo com que as pessoas sintam que continuam abençoadas apesar de seus erros e que o Pai Celeste continua a querer seu bem e a esperar elas finalmente que se abram para o bem. Entre várias ocasiões em que as pessoas vêm espontaneamente pedir uma bênção, sejam em peregrinações, santuários ou mesmo na rua, quando encontra um sacerdote, tais bênçãos são dirigidas a todos. Ninguém pode ser excluído. Portanto, permanecendo proibido de ativar procedimentos ou ritos, para esse caso, o ministro ordenado pode unir-se à oração daquelas pessoas que, embora em uma união, que de modo algum pode ser comparada ao matrimônio, desejam confiar-se ao Senhor, a sua misericórdia e invocar a sua ajuda, ser guiados a uma compreensão de seu plano de amor e de verdade. Terceiro capítulo da Declaração Portanto, há a possibilidade dessas bênçãos que representam o gesto àqueles que, reconhecendo-se indirigentes e necessitados da ajuda, não revendicam a legitimidade do seu próprio status, mas imploram de tudo o que é verdadeiro, bom e humanamente válido em suas vidas, relacionamentos, seja investido, curado e elevado à presença do Espírito Santo. Essas bênçãos não devem ser normalizadas, mas confiadas ao discernimento prático em situação particular. Embora o casal, abençoado, mas não a união, a declaração inclui entre o que é abençoado o relacionamento legítimo entre duas pessoas. Breve oração que pode preceder a bênção espontânea, o ministro ordenado pede paz, saúde, espírito de paciência, diálogo, ajuda mútua, bem como a luz e a força de Deus para poder cumprir plenamente a sua vontade. Como cumprir a vontade de Deus em uma situação pecaminosa e irregular? Essa é a minha pergunta. Quando o casal irregular ou mesmo do mesmo século pede uma bênção, ele nunca deve ser realizado ao mesmo tempo que os ritos civis de união ou a conexão com eles, nem mesmo com as roupas, gestos e palavras de próprias de um casamento. Esse tipo de bênção pode encontrar no seu lugar em outros contextos, como uma visita a um santuário, enquanto com um sacerdote, uma oração recitada de um grupo durante a pregrinação. Por fim, o quarto capítulo nos lembra que mesmo quando o relacionamento com Deus está obscurecido pelo pecado, sempre é possível pedir uma bênção estendendo a mão e desejá-la ser o melhor possível em algumas situações. Jesus, em todas as passagens da Bíblia, ele pega um pecador e fala Mude de vida, não volte mais a pecar. Essa é a grande questão. Acho que eu não tenho nem motivos para me ater e ficar muito tempo querendo explicar o que é óbvio. Mas, meu querido irmão Lucas Lancaster, no seu Instagram, ele fez uma publicação que foi cirurgicamente a resposta. E eu vou colocar para vocês aqui. A pergunta é o seguinte. O que devemos fazer quando novidades são introduzidas no seio da igreja? Responde São Vicente de Lerã, padre da igreja e monge gaulês do século V. Na igreja, é preciso pôr o maior cuidado para manter o que se crê sempre, em todas as partes e por todos. Mas, pergunta ao santo, e se trata de uma novidade que não está limitada a um pequeno grupo e que ameaça contagiar a igreja inteira? A resposta de São Vicente de Lerã, Em tal caso, o cristão deverá fazer todo o possível para aderir à antiguidade, ao que veio antes e foi transmitido de geração em geração, a qual não pode mais, evidentemente, ser alterada por nenhuma novidade mentirosa. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!